Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que ótimo! O perfume da semana de hoje, eu escolhi fazer um perfume nacional de uma loja que cresceu bastante nos últimos anos, que eu acho que ela abriu em 2012, que é a Candice Berenice, e eu escolhi falar do meu perfume predileto dessa loja, que até então, durante muito tempo, eu falei o nome errado, eu falava que era o lado doce da laranja, e não é, é o lado doce do laranja, que é esse perfume aqui. Os perfumes da Candice Berenice, eles têm sempre esse formatinho, uma tampinha de coração, que vocês podem ver. Eles têm sempre esse jeitinho, até porque o coração é o símbolo da loja, é uma loja que eu acho que tem um formato muito bacana, que você entra, você experimenta, você consegue ver com as mãos os produtos, que eu acho muito legal. E o lado doce do laranja, bom, já me encanta... Tem dois perfumes, na verdade, que são os meus preferidos da Candice Berenice. Um é esse, e o outro é a Garota que Passa de Biquini Goiaba, que eu não fiz esse perfume, porque ele é um perfume muito, assim, muito cheiro de verão, muito cheiro, sabe, de praia, de piscina, de tarde ensolarada, dias quentes, e agora, como a gente tá entrando no inverno, esse perfume, ele combina muito... Não que ele não possa ser usado também no verão, tá? Mas ele tem muito a ver com essa coisa meio outono, meio inverno, meio dias mais, assim, frios. Apesar de que hoje, aqui no Rio, tá bombando de temperatura, a gente deve estar com quase os 30 graus aqui, então tá bem quente, mas ele combina com todas as estações, mas mais agora, pro frio, ele combina muito. Ele é um perfume, bom, que ele foi criado em 2012, eu tenho as informações técnicas dele aqui. Já adianto logo, que ele é um perfume, claro, vai ser muito pra meninas, mas meninos vão adorar também, tá? É um perfume bem estilo, assim, meninos que gostam de usar perfume docinho, perfume baunilhado, perfume, né, coisa meio oriental, vai gostar muito. Então, ele foi lançado em 2012. As notas de topo são framboesa e abacaxi. As notas de coração são hibisca e amora, e as de fundo são baunilha, sândalo e fava tonka. Ele, gente, é um perfume assim, quando você borrifa, você, eu pelo menos, eu quando eu borrifo ele, eu sinto logo um cheiro de calda, de calda, é, não sei se, a calda de laranja no fogo, a calda caramelizada, sabe, açúcar queimado, eu sinto muito, isso é muito predominante no perfume. Muito. Tem que borrifar. Ele tem muito, ele tem uma coisa muito forte da fruta, assim que você borrifa, tá? É, é do abacaxi, principalmente. Então, assim, primeira coisa é fruta. Ó, borrifa e fruta. Agora, ele tá transformando pra essa coisa que eu falei, do, do açúcar queimado, daquele, daquela calda ali no fogo, daquela coisa caramelizada de açúcar, que é muito gostosa e que eu acho que é, assim, é o coração, realmente, do perfume e é o que faz ele, o que o torna maravilhoso e ser um dos perfumes não só, acho que não só da minha preferência, mas da preferência de muita gente que gosta da Quintia Siberenice, um perfume sensacional. Então, ó, ele já evoluiu do abacaxi, o abacaxi, gente, lembrando que quando você borrifa e tem o abacaxi, não é aquele abacaxi cítrico, bem cítrico, bem, não, ele é uma coisa voltada pro doce, tá? Mas frutado, abacaxi, fruta, fruta, fruta. Mas logo depois, ele já evolui pra esse coração do açúcar queimado, da calda, do, do, sabe? Do gourmand mesmo. E você sente demais ao longo do dia, aí ele perde um pouco, mas muito pouco, essa coisa do açúcar, da calda, muito pouco, predomina mesmo isso nesse perfume, mas aí já fica, já entra a baunilha um pouco e dá aquele cheiro de baunilha forte demais. Aí vem o aconchego do sândalo, que também dá ele essa coisa gostosa de ficar, de cheirar, e fava tonka também. Eu achei uma resenha aqui, não foi uma resenha, na verdade, uma opinião que eu vi na internet de uma leitora que eu achei muito legal, que ela fala o seguinte, que assim que ela borrifou, ela sentiu um cheiro forte de calda, que se usa no bolo de laranja, açúcar queimado, açúcar de laranja, a essência de baunilha, eu tô aqui salivando. Depois evoluiu pra um cheirinho de boneca nova, isso eu também senti, tipo o Viva La Juice. Ele tem um pouco esse cheiro, sim, só que o Viva La Juice, o Viva La Juice La Flair, são muito, infelizmente, o fixador, pelo menos em mim, é muito fraco, muito fraco. Então, borrifo, na hora vem aquele cheiro delicioso, daqui a 5 minutos já foi, daqui a 5 minutos, acho que até menos. Então, eu sinto também isso, quando ele evolui pra nota de coração, que é um assistente de frutas vermelhas, aí ela até também fala que assemelha com o Viva La Juice, e ela gosta, porque é um cheiro doce, aconchegante, usou no dia frio, fixou 4 horas na minha pele, com projeção moderada nas primeiras 2 horas. Eu, em mim, ele dura muito, em mim, ele dura muito, muito tempo mesmo, mesmo. Mais do que 4 horas, sem dúvida alguma. É um cheiro delicioso. Então, eu acho que, assim, os perfumes da Candy Siberenice não são caros, e uma coisa que eu destaco, não só no lado doce do laranja, mas no garoto que passa de biquinim do Yaba, tem um outro... Eu vi outros perfumes da Candy Siberenice, que eu vou fazer resenha pra vocês, tá? Porque eu acho que é uma marca que tem excelentes perfumes, com ótimos fixadores, eu acho que o fixador é um ponto muito forte nos perfumes da Candy Siberenice, e, além disso, o preço é muito bom. Custou menos de 100 reais, então eu acho que o preço é um outro fator também que se destaca. Eu já usei bastante, juro, gente, já usei muito esse perfume, mas com um pouco dele, duas borrifadas e uma sujada aqui, você já fica super bem. Ele dura bastante, e as notas são bem trabalhadas. Não tem aquele cheiro de perfume vagabundo, perfume que foi feito de qualquer forma, ah, tá com uma framboesa, uma baunilha, um negócio aí, faz o perfume. Não, tem todo um cuidado, sabe, com a fragrância, por que que eles escolhem, o nome que tem a ver com a fragrância, tanto que o que eu gosto, né, o outro que eu gosto se chama Garota que Passa de Biquíni Goiaba, porque tem essa coisa, eu vejo com a praia, com o verão, e o cheiro traduz muito mesmo essa coisa da estação do calor, do biquíni, né, de você estar ao ar livre, e a menina passando lá de biquíni. E esse aqui é o lado doce do laranja. É a única coisa que eu não entendo é por que dou laranja, eu acho que dar laranja ficaria melhor, sabe, combinaria mais, mas tudo bem, tá valendo. Então aqui, muita gente, eu vi na internet também, muita gente acha que ele é um perfume que combina muito para o outono, tá? É, o outono seria a estação dele mais perfeita, para o dia também muito, e muita gente gosta dele, é um perfume que eu vi poucas resenhas até na internet, mas é um perfume que, ele é muito marcante, e eu destaco nele assim, se eu tivesse que destacar, ah, Fernanda, me destaca uma característica desse perfume, eu falaria que ele é um cheirinho de docinho queimado, de docinho caramelizado, queimado pode ser de cheiro ruim, né, nossa, queimou o doce. Não, ele é um cheiro caramelizado, é isso, né, um doce caramelizado. Parece a vovó fazendo aquela caldinha, caramelizando ali no fogo, para jogar no bolo, alguma coisa assim, é isso que me lembra. Só que de uma forma aconchegante, de uma forma gostosa, e eu com um pouquinho de baunilha, eles botaram uma pitadinha de baunilha, o sândalo também é muito presente, e a coisa também que no meio dele vem um pouco esse cheirinho de boneca nova, mas pouco, tá, que predomina mesmo nele, é o cheirinho da coisa caramelizada, do açúcar queimado, mas não confundam ele com pink sugar, com contenho grama, com pink feng, que tem nada a ver, tá, que fala açúcar queimado, as pessoas já imaginam logo no pink sugar, não tem nada a ver, mas é uma pegada também, docinha, gostosa, com aroma bem gourmand, bem assim, com o cheiro de doce sendo feito. Eu acho que quem curte doce, quem curte esse tipo de aroma, com certeza vai gostar, e precisa conhecer o lado doce do laranja, da quem disse Berenice, tá, como eu falei, em mim ele fica muito tempo, tem, nossa, eu saí pra trabalhar, voltar, ainda senti o cheiro dele no meu cabelo, no meu colo, e é um perfume que sem dúvida alguma, eu comprarei quando acabar novamente, porque é um perfume que tem um custo-benefício muito bom, tá, então você que tem, me conte o que você acha, você que não tem, o que resolver, né, comprar, quiser comprar, me fale depois o que achou, você que passar numa loja da quem disse Berenice, você pode ir lá assistir o cheirinho, me conta as suas impressões, que eu vou ficar muito feliz, tá bom, então é isso, mais uma resenha perfume da semana pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado, deixem aqui as suas sugestões, os seus comentários, os seus pedidos de perfume, e vamos que vamos, toda semana uma resenha de perfume pra vocês, eu preciso muito arrumar perfume, gente, pelo amor de Deus, eu tô precisando de um patrocinador, né, pra me mandar perfume, porque tá brava, eu não quero acabar com esse quadro não, eu acho que é de muita utilidade, graças a Deus tenho recebido muitos comentários positivos, muita gente gostando das resenhas que eu faço, inclusive até outras blogueiras, mesmo dizendo que as resenhas que eu faço, são super completinhas, que eu consigo explicar bem, então eu fico muito feliz mesmo com esses comentários, e espero ajudar vocês cada vez mais, tá, então, um beijo bem grande, até o próximo vídeo, e tchau, tchau!